O que é FUQUIS? 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 Ou PONTO? I significa 2 Portanto, 1 bridges 2 Ok? Nós temos normal uma conta de 2 Porque fica mais fácil o entendimento do conceito do exercício Mas antes de mostrar para que é fácil o exercício Quero ver a sabedoria quando estava em efetuar no LOW Os 4 principais movimentos de ENGLE Ou seja, FACSAL Slepping Hand JONGSAL Shopping Hand BONGSAL Weed on Deflection E FUQUSAL Bridging Hand Ou seja, FACSAL JUMPSAL BONGSAL FUQUSAL Ok? Portanto, vamos começar com o FACSAL primeiro Vamos mudar um pouco isto Vou começar a enxamar E quando o SES dá o FUQUIS E o FACSAL E aqui o que eu quero fazer com o FACSAL é Eu não quero fazer OVERPASS com o FACSAL Ok? Basta que o FACSAL fique alinhado com o meu ombro Ou seja, quando eu faço FACSAL Ele para da linha central e está alinhado com o meu ombro Desta forma, eu sou um modelo Já é possível o FACSAL Ok? Portanto, neste sentido eu faço FACSAL E lembre-se, o meu FACSAL Não vai para o lado Vai para o centro Porque eu quero atingir o centro do SES Ok? Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Ok? Este então era o FACSAL Ok? JONGSAL Importante no JONGSAL Eles vão sempre para o centro E todos eles vão para o centro Portanto, mantém-me sempre isso em mente E se sempre a função praticar o exercício Mantenha-me em mente a ideia dele e para o centro O JONGSAL Quando viaja Ele tem um ligeiro twist Após eu obter contacto Ok? Desta forma vai ficar mais fácil Eu consegui fazer a flexão um pouco Portanto, quando o SES O JONGSAL E faz isso aqui aquele twist Como é que vocês veem que o JONGSAL Está a ser bem feito? A palma fica ligeiramente apontada para o SES E o DEDO MAN Está a apontar mais ou menos Para a cara do meu oponente Ok? 10 posições 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Ok? Lembrem-se sempre Muito importante Segunda linha da defesa Não há que fazer JONGS assim Ok? Com a mão perdida Mantenha-me sempre Cá atrás O JONGSAL Mais ou menos Ao nível do modelo Ok? Portanto BONGSAL Particularidades do BONGSAL Quando nós fazemos BONGSAL O BONGSAL O BONGSAL Tem 3 regras importantes O BONGSAL 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 É do mesmo lado Porque eu só posso defender o toco do mesmo lado ? O BONGSAL O BONGSAL O BONGSAL Paraém Eu faço BONGSAL Se for o toco normal do INCHING Talvez até consiga defender, talvez. Mas, normalmente, quando nos defendemos na boa, o soco é horizontal. E o que pode acontecer, se eu faço bom e cruzado, é que o Sérgio faz aqui um doante e cruzado. E por muito que o sugo, o Sérgio deixa o sugo. Ok? Se eu fizer, mesmo a este soco, bom e do mesmo lado, o Sérgio pode até dar a final, mas eu indico sempre como ele é. Ok? Portanto, as três regras são, o soco tem de ser do mesmo lado, tem de ser um straight point e tem de ser acima da minha mão. Ok? Portanto, o Sérgio é alto e o bom nasce baixo para cima. Ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Ok? Uma particularidade. Muitos estilos fazem um bom sal com a segunda linha da segurança aqui, no centro. Isto não pode acontecer. O U sal está cá atrás, a ver no ombro. Ok? Porquê isto? Porque se o Sérgio faz um bom sal com a segunda linha da segurança. Ok? E se o U dele estiver no centro, faz um bom sal com a segunda linha da segurança. Ok? Se o U dele estiver no centro, ele bloqueia o meu sal com o gajo na mão e faz o track. Ok? Mas quando ele faz bom e tem lá atrás, é difícil para mim chegar à mão dele. Outra particularidade está lá atrás, é que ela está carregada para ele fazer um low points. Ok? Ou seja, ela fica mais bem carregada pelo low points. Ok? Portanto, Fuxal agora. Ok? Lembrem-se, Fuxal não é um Bursal. O Fuxal não vai ter o braço esticado. Vai ter o braço coletido com 135 graus no cotovelo. Exatamente como Pac, Jump ou Bomb. O Fuxal não é diferente. Ok? Os dedos sempre todos fechados, não andam a fazer Fuxal com os dedos abertos. Ok? Portanto, vamos a ajudar o topo com o fundo para a linha central. Ok? Portanto, isto teria igual a uma estrutura do braço igual a Pac, Jump ou Bomb. Ok? Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok? Ok, eu posso treinar os movimentos nesta forma. Isto ainda não é o Jet Fuxis. Ok? O Jet Fuxis é quando uma com a mão depende das duas do meu oponente. Ou seja, o primeiro Jet Fuxi que nós vamos ver é entre Pac, o TAN DA, que é o TAN SO, mais o DAG. Assumimos que é o SOP STAN DA, o índice no YEN CHI SIN GYUN, o character SAN, os dois pontos. E volta a Pac. Ok? E fazemos Pac, TAN DA, Pac, Pac, TAN DA, Pac. Portanto, quando estamos aqui, então, o SOP é o Pac, TAN DA, defendo o segundo SOP e Pac. Pac para o outro lado, TAN DA e Pac. Ok? Tem dez posições. Um, dois, um. Um, dois, dois. Um, dois, três. Um, dois, quatro. Um, dois, cinco. Um, dois, seis. Um, dois, sete. Um, dois, oito. Um, dois, nove. Um, dois, dez. Ok? Este é o primeiro Yet Fuxi. O segundo Yet Fuxi é entre o John South, que já vimos, e o Noi Jet com o FAN South. Ok? A maioria das linhagens não tem o Noi Jet South, como coloquei. Nós temos, é muito importante, na escritura, se eu pertenço ao índice. Noi Jet South significa outside, noi significa for outside. Jerking hands. Jerking the shocking. Ok? Portanto, o que eu vou fazer é John. Bem, eu estou aqui o Noi Jet SPARN e John. John, Noi Jet SPARN e John. E dez posições. Um, dois, um. Um, dois, dois. Um, dois, três. Um, dois, quatro. Um, dois, cinco. Um, dois, seis. Um, dois, sete. Um, dois, oito. Um, dois, nove. Um, dois, dez. Ok? O terceiro Yet Fuxi é entre o BOMSAL, o FANDAAR e o BOMSAL. Ok? Portanto, o BOMSAL já está falando sobre ele. O FANDAAR e o FANDAAR. O FANDAAR é FANDAAR com O. Ok? Não é FANDAAR com O. Ok? Não é FANDAAR com O. Ok? Este FANDAAR significa GRABBING HANDS WITHOUT A PRIOR BRIDGE CONTACT. Ou seja, quando eu coloquei o SOCRE, o meu OVEMENTE, e agarro, vou puxar com o SOCRE por um TICULATAR com o INDRESS agora. Esta mão chama-se BLOPSAL. Ok? Porquê? Porque eu bloqueei, consegui contacto e agarrei e puxei quando este contacto já foi previamente obtido antes. Quando eu faço o FANDAAR, aquilo que eu quero dizer é que vou conseguir um GRABBING HANDS sem ter contacto prévio. Ou seja, o SEGIO da altura para o BOMSAL, pede o contacto H por estudo e BOM novamente. Ok? BOMSAL, pede o contacto H por estudo e BOM novamente. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. Ok? E o ÚLTIME ENTRO, que é entre o FUXAL, o UU dos 4 movimentos de ANGELA que nós vimos, e o UDAAR para o TECTIVE ENTRO, como CHANG JAN, que é uma das palmas. Ok? O CHANG JAN significa SPAID PON. Ok? A MÃO EM ESPADA. Ou seja, como é que vamos fazer isto então? NO TECTIVE ENTRO, FOG. FÓG. 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 FOUG. FÓG. FÓG. FUG. FÓG. 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 FÓG.iskt tempo. 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. Ok? Isto então são os 4 S por FIIs. Alguma dúvida que tenham acerca disto? Digam alguma coisa. Que aí eu tentarei um cuidado da melhor forma possível.